Em 1893, em uma propriedade isolada, uma mulher grávida chamada Molly Johnson, leia por céu, e seus filhos lutam para sobreviver à dura paisagem australiana. Seu marido se foi, conduzindo ovelhas nas terras altas. Molly então se vê confrontada por um fugitivo aborígene algemado chamado Yadaka, Rob Collins. À medida que um vínculo improvável começa a se formar entre eles, segredos se desvendam sobre sua verdadeira identidade. Enquanto isso, percebendo que o marido de Molly está desaparecido, o novo policial da cidade, Nate Klintoff, fica desconfiado e envia seu policial para investigar. O encontro mortal entre Molly, Yadaka e o policial resulta em uma trágica cadeia de eventos com Molly se tornando um símbolo do feminismo e antirracismo. Muito antes de o fugitivo Yadaka, Rob Collins, aparecer perto de sua porta com uma algema de metal em volta do pescoço e um tom queixoso na voz. Molly demonstra sua independência atirando em um boi selvagem que vagueia em sua terra, depois cortando a carcaça para alimentar a si mesma e seus quatro filhos. Após alguma relutância inicial alimentada pela vigilância, ela oferece lugares em sua mesa para dois viajantes. O sargento, Nate Klintoff, Sam Hyde, que foi designado para fazer cumprir a lei britânica no vizinho Everton Outpost, e sua esposa Londrina, Luisa, Jessica de Gove, uma aspirante a escritora e proto-feminista que pretende começar um boletim informativo de proselitismo pelos direitos das mulheres agredidas, entre outras coisas. Os Klintoff são basicamente pessoas decentes e bem-intencionadas. O que Molly obviamente reconhece quando aceita a oferta de reassentar temporariamente seus filhos em Everton. E o filme lhes concede, de diferentes maneiras. Oportunidades para revelar forças morais e físicas. Observe como Luisa sobrevive à gripe aparentemente querendo fazê-lo. Mas eles são estranhos em uma terra estranha, e permanecem observadores ineficazes na melhor das hipóteses, defensores do status cona pior, enquanto The Drover's Wife prossegue ao longo de uma narrativa faixa que parece tão implacável quanto a de um filme no Irdu, anos 1940. O filme é mais forte quando focado firmemente em Molly e Adaka. Sua trégua tênue é quase imediatamente revertida pela chegada de um novo policial na cidade, o Sargento Klintoff. Interpretado com charme pela estrela de Lams of God, Sun Raid. Uma força ostensivamente bem-intencionada, ele não pode deixar de trazer o braço autoritário da lei batendo em Adaka. O olhar aguçado do diretor de fotografia Mark Vareon para capturar as mudanças sazonais nas Montanhas Azuis traz beleza a este conto brutal. Lidando com as profundas cicatrizes das guerras da fronteira, a violência policial sob custódia e a política governamental que levou à geração roubada. A mulher do Drover se passa no passado, mas é deprimentemente relevante para o presente. Por céu trabalha em uma vertente inteligente sobre o fracasso do movimento feminista emergente em ser verdadeiramente interseccional, tocando Jessica de Gove, de Cooch Snake, como a esposa de Klintoff, Luisa, mas fica um pouco desajeitado no ato final. Esse é um pequeno passo em falso em uma visão poderosa, e ainda bastante rara, sobre a difícil fundação da Austrália contemporânea, contada da perspectiva de uma mulher, por uma cineasta. E isso é para ser comemorado. Enquanto as crianças estão longe da propriedade remota, Yadaka imole gradualmente, e de sua parte, a contragosto. Forja uma amizade cautelosa baseada em suas memórias compartilhadas de abuso e marginalização. Você pode estremecer com a facada em direção à relevância contemporânea, quando Yadaka fala em ser perseguido por existir enquanto negro. Mas Collins é suficientemente excelente, como ator para vender a linha de qualquer maneira. O relacionamento deles força Molly a confrontar verdades inconvenientes sobre seu passado. Coisas que ela afirma que nunca soube, e nunca quis saber. E coloca os dois em perigo enquanto Yadaka é perseguido por caçadores de recompensas e pela polícia local. Sargento Klintoff pensa que está prestando um serviço a Molly quando designa um jovem policial, Benedita Ardy, para checá-la enquanto um acusado de assassinato está solta na área. Nada de bom vem disso. Obrigado por assistir.